Olá pessoal, vamos para mais uma videoaula aqui do Enfrente, hoje falando sobre a história da enfermagem, mas de um jeito diferente que com certeza você vai dificilmente encontrar por aí. Vamos aqui estudar este tema de uma forma cronológica e ao mesmo tempo com uma didática que vai facilitar o seu entendimento. Eu sou a professora Juliana Mello e vamos em frente! Bom pessoal, como eu falei para vocês, nós vamos aqui estudar a história da enfermagem, mas antes já vou pedir para você aqui ir se inscrevendo no canal, ative as notificações, siga nossa página no Instagram e também conheça aqui as nossas apostilas digitais em PDF, nossos materiais que são focados na sua aprovação nos concursos públicos e residências em enfermagem e demais áreas da saúde. Lá no nosso site você vai encontrar materiais de legislação do SUS, políticas de saúde, epidemiologia e conhecimentos específicos de enfermagem. Todos com a teoria completa e atualizada, dicas, além de diversas questões para você treinar sobre os temas. Para você conferir os nossos materiais é só você acessar o nosso site www.enfrenteenfermagem.com.br O link do site está aqui na descrição do vídeo e o site também está aí para você na tela para você poder acessar e conferir, beleza? Então nós vamos estudar aqui, né pessoal, a história de uma profissão que está atrelada, né, à ideia do cuidado. A enfermagem envolve técnicas de prestação de cuidados, né, para as pessoas visando, né, principalmente a qualidade de vida. Então nós temos aqui uma profissão, né, que historicamente ainda até hoje tem uma predominância de profissionais do sexo feminino, tá? E a gente vai ver um pouco, né, que isso está relacionado à história da profissão, mas claro, né, que isso vem mudando também ao longo do tempo. Hoje a gente já tem vários profissionais aí do sexo masculino na profissão, mas a história da profissão justifica a predominância do sexo feminino em relação ao masculino, beleza? Bom, pessoal, então a gente vai percorrer aqui um pouquinho essa história ao longo do tempo, né? Primeiro que a enfermagem, ela não surgiu como uma profissão, né, conhecida realmente como uma profissão, fulano é enfermeira, técnico de enfermagem, não começou assim, tá? Assim como qualquer outra profissão, ela tem a sua história, beleza? A gente tem aqui a enfermagem, né, surgindo com o homem e com o aparecimento das enfermidades, beleza? Os cuidados, né, antes da gente entender a enfermagem como profissão, eram realizados por mães, por esposas, por mulheres religiosas e esse cuidado era, então, ofertado a crianças e idosos, tá? Os cuidados aqui, eles eram vistos como uma extensão dos deveres domésticos. Então, além da mulher cuidar da casa, cuidar dos filhos, cuidar do marido, né, das suas tarefas domésticas, ela tinha aqui esse cuidado, né, com essas pessoas como uma extensão dessas tarefas. Mas elas não eram aqui reconhecidas como profissionais de enfermagem, né, eram pessoas caridosas que estavam ali, né, colaborando, ajudando no cuidar, tá? E até hoje, né, existe um número maior, sim, de mulheres que estão atuando na área ainda, beleza? Lá na Idade Média, né, foi quando surgiu os locais próprios para dar assistência aos pobres, às pessoas que tinham algumas doenças, né, e aquelas pessoas que eram consideradas como excluídas da sociedade. E aí, essas pessoas, elas também eram, né, vistas até com um certo preconceito, né, algumas eram consideradas perigosas para a sociedade, tá? Esses locais onde os cuidados eram ofertados, né, de forma totalmente voluntária, tá? Eram sujos, não tinham muita ventilação, não tinham uma iluminação adequada, né, e, ao mesmo tempo, a gente tinha aqui um número excessivo de doentes. E, na maioria dos casos também, esses cuidados eram prestados por mulheres que eram tidas até como uma moral duvidosa, né, eram mulheres leigas, não tinham preparo específico para exercer essas funções, tá? E as preocupações maiores aqui, nesse cuidado, era a cura espiritual e a salvação eterna. Preocupava-se mais com a parte espiritual do que com a parte biológica, de fato, tá? E aí, posteriormente, né, com o passar do tempo, esses locais passaram a ser chamados de hospitais, beleza? E aí, lá no século XVII, tá? No século XVII, foi que a medicina passou a utilizar o hospital como local de cura, beleza? Como local de cura. Aqui, além de ser local de cura, os hospitais também passaram a ser locais de formação de profissionais na área da saúde, tá? E foi nessa fase aqui, do século XVII, né, que o hospital começou a ser esse local de cura que nós tivemos aqui a figura do médico, né, se tornando como uma pessoa central nesse ambiente, beleza? A enfermagem, né, profissional, ou seja, enfermagem como uma profissão, ela teve início no século XIX, tá? Com a atuação da Florence Night Gale, né? Que é uma aristocrática inglesa, né, que atuou na Guerra da Crimeia, beleza? Foi na Guerra da Crimeia, Guerra da Crimeia, que tudo começou. A Florence aqui, pessoal, ela foi convidada a organizar alguns hospitais militares, né, junto com 32 enfermeiras também treinadas. E, através da atuação dela, a gente teve aqui uma redução significativa, tá? Do índice de mortalidade pela infecção, tá? Durante essa guerra, a gente teve uma redução do índice de mortalidade de 42,7% para 2,2%. Olha só o que que essa mulher conseguiu fazer, tá? Isso aqui, atuando, né, na organização desses hospitais militares, beleza? E aí, em 1860, nós tivemos a fundação da primeira escola, tá, de enfermagem. Que foi realizada, né, foi criada através da doação do governo inglês. Essa escola, pessoal, ela era formada, né, por mulheres ricas, que eram chamadas aqui de Lady Nurses, tá? É daqui que vem esse termo, beleza? Lady Nurses. Essas aqui eram as mulheres ricas, que custeavam seus próprios estudos e também supervisionavam os cuidados que estavam sendo prestados, né? E o ensino de enfermagem também, beleza? Mas aqui também a gente tinha as mulheres pobres, que eram chamadas apenas de Nurses, tá? Essas mulheres, elas recebiam a formação em enfermagem de forma gratuita, tá? E também um salário pra trabalhar cuidando aí, diretamente dos pacientes. O surgimento aqui dessa primeira escola pra formar profissionais da área de enfermagem, né, foi uma contribuição necessária justamente pra mudar a imagem, né, que a profissão tinha, até então negativa, né? Porque antes, né, as mulheres que desempenhavam, né, as atividades de cuidado, eram pessoas leigas, né, que não tinham preparo nenhum, beleza? E aqui, então, nós tivemos, né, a mudança dessa imagem, porque a enfermagem passa a ser profissional, tá? A gente passa a ter realmente um curso, né, uma escola. Então, a reconstrução, né, dessa imagem, né, profissão, vem justamente da presença, né, de uma formação, tá? De uma preocupação maior em profissionalizar, né, a enfermagem, beleza? Aqui também, pessoal, nós temos que dar destaque, né, no Brasil, pra atuação de Ana Nery, tá? Aqui no Brasil, beleza? Essa mulher, pessoal, a Ana Nery, ela cuidou dos feridos na Guerra Brasil-Paraguai, tá? Na guerra entre Brasil e Paraguai. A atuação aqui, né, de Ana Nery aconteceu no século XIX também, tá? E pelo trabalho dela, ela ficou reconhecida como a mãe dos brasileiros, certo? Tamanha a importância, né, do trabalho dela aqui no Brasil, tá? Dentro da história da enfermagem. E aí, dentro desse contexto, né, em 1890, nós tivemos o surgimento da primeira escola de enfermagem no Brasil, tá? Que foi a escola de enfermagem Alfredo Pinto, do Rio de Janeiro, tá? Essa instituição, pessoal, é uma instituição de ensino superior de enfermagem e também uma unidade, né, do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde da Universidade Federal do Estado, aí, do Rio de Janeiro, tá? Da Unirio. Essa escola, né, ela é tida, então, como a primeira escola de enfermagem do Rio de Janeiro, tá? A primeira escola de enfermagem do Rio de Janeiro, que foi fundada aí nesse período, né, em 1890, pra formar profissionais pra atuarem no Hospício Nacional dos Alienados, que é o local que atualmente, né, abriga o campus Praia Vermelha da Unirio, tá? E depois da criação dessa escola, nós tivemos a implementação de outras iniciativas de formação de enfermeiros e enfermeiras aqui no nosso país, tá? Então, foi aqui que tudo começou em relação à formação, né, à profissionalização de enfermagem no Brasil. Nós tivemos também aqui, pessoal, em 1914, na Primeira Guerra Mundial, a atuação importante da Cruz Vermelha Brasileira, tá? O que é a Cruz Vermelha? O Comitê Internacional da Cruz Vermelha é uma instituição privada, né, sem fins lucrativos, que é movida e financiada aí pela solidariedade internacional, pelas doações dos colaboradores do mundo inteiro, tá? Aqui a gente tem colaboração do mundo inteiro, das sociedades nacionais da Cruz Vermelha e também do Crescente Vermelho e das colaborações dos estados, os quais fazem parte também da Convenção de Genebra. Aqui a gente teve o surgimento, né, dos primeiros voluntários, tá, de enfermagem aqui na prestação de cuidados na Primeira Guerra Mundial. Depois nós tivemos também, em 1923, a inauguração da Escola de Enfermagem Ananeri, tá? Lembrando, né, da importância da Ananeri aqui no Brasil, beleza? Essa Escola de Enfermagem, né, Ananeri, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, né, da UFRJ, surgiu no contexto do movimento sanitarista brasileiro. Ela foi criada pelo Decreto 16.300, tá, de 31 de dezembro de 1923, tá, que foi justamente o ano, né, de criação aqui dessa escola. E ela foi criada como uma escola de enfermeiras do Departamento Nacional de Saúde, tá, que era denominada E.E.A.N. E.E.A.N. E aí depois nós tivemos um outro decreto, que foi o Decreto 17.268, tá, de 1926, tá, que trouxe a implantação do modelo Nightingale em nível nacional, né, trabalhado, né, focado na pessoa de Florence Nightingale, tá? As primeiras alunas dessa Escola de Enfermagem Ananeri, antes mesmo de se formar, elas foram, né, contratadas pelo Departamento Nacional de Saúde, iniciando aqui uma atuação importante na profilaxia da tuberculose e atuando aqui na higienização infantil, com a higiene pré-natal e também na parte de doenças transmissíveis, né, doenças não venéreas, beleza? Sendo aqui considerada, né, uma escola formadora de grupos de elite, ela tornou-se, né, uma escola tradicional no contexto da educação brasileira, né, aqui as enfermeiras formadas nessa escola, elas eram consideradas padrão, tá, o padrão mesmo esperado. Daqui que surge, né, ah, você é enfermeira padrão, né, porque aqui era como essas enfermeiras eram consideradas aqui quando saíam, né, dessa escola após formadas, tá? Isso se dava justamente pela exigência dessas profissionais, né, de uma escolaridade mais apurada, né, pra entrar nessa escola, tá? Diferente de outras escolas na época que aceitavam as pessoas sem nenhum critério, tá? Pra entrar aqui na Escola de Enfermagem Ananeri, existia toda uma série de exigência, tá, no preparo dessas pessoas, né, dessas mulheres pra formação na área de enfermagem, tá? As outras escolas exigiam apenas conhecimentos básicos de escrita, de leitura, tá? Mas justamente esse grau de exigência maior é que contribuiu, né, pra elitização dessa escola, pra formação de elite. E por 18 anos essa escola foi considerada padrão, sempre, né, as outras escolas acabavam sendo comparadas com ela também por conta disso, tá? Esse modelo aqui de formação foi utilizado até 1949, né, quando surgiu a primeira lei que foi falar realmente sobre o ensino de enfermagem, né, que era a lei, aqui vou colocar o número da lei pra vocês, tá? A lei 775 de 49, tá? Que essa lei trouxe, né, o reconhecimento das escolas pelo presidente da república aqui, tá? Essa escola de enfermagem Ananeri, lá na década de 40, ela passou a ser incorporada à Universidade do Brasil. E essa lei 755, né, conteve a expansão das escolas e acabou exigindo que o ensino de enfermagem aqui acontecesse nos centros universitários. Então aqui a gente tem uma mudança, né, na exigência dessa formação em enfermagem, tá? Depois também, pessoal, nós tivemos, né, outras leis que foram surgindo, tá? Maiores graus de escolaridade pra que as pessoas pudessem se formar em enfermagem até a gente chegar no que a gente tem hoje, né, que pra você fazer uma faculdade você tem que ter no mínimo concluído o ensino médio completo, né? Naquela época, antes disso aqui, nada disso acontecia, tá? As pessoas tinham conhecimento básico de leitura e escrita e já conseguiam, né, fazer o curso, tá? Depois isso foi, né, sendo cada vez mais uma exigência maior aí das instituições, beleza? Através de surgimento, né, de outras leis. Bom, pessoal, a gente também tem que falar aqui um pouquinho, né, sobre a ABEM Nacional, que é a Associação Brasileira de Enfermagem, né? Ela surgiu em 1926, tá? Como Associação de Enfermeiras Diplomadas Brasileiras, que hoje, né, atualmente é chamada de ABEM. É muito importante a gente ressaltar essa fundação da ABEM, né, em 1926, que foi realizada justamente pelas primeiras enfermeiras que se formaram lá na Escola Nery, tá? Em 1928, esse órgão passou a ser registrado juridicamente, tá? E foi filiado em 1929 ao Conselho Internacional de Enfermagem. E aí sim, nós tivemos, né, as comissões dessa instituição como um papel importante no desenvolvimento da enfermagem, principalmente na parte de legislação e educação, tá? Então, a ABEM surgiu aqui nesse contexto, mas antes ela tinha, né, esse outro nome aqui, tá bom? Prosseguindo aqui ainda, né, pessoal, nós tivemos em 1949, através dessa lei 755, né, que eu já citei pra vocês aqui, a educação e enfermagem centralizada, então, em núcleos universitários. Então, aqui a gente passa a ter uma exigência maior em relação a essa formação, né? O ensino aqui de enfermagem, ele passa a ter um nome, né, passa a existir cursos, tá? Então, aqui o que a gente tinha? A gente passou a ter o curso de enfermagem, tá? Esse era um dos tipos de curso que a gente poderia ter a partir dessa lei. E nós tivemos também aqui o curso, curso de auxiliar, tá? De enfermagem. Aqui já começa a ter uma caracterização mais profissional, né, dessa formação, com as devidas, né, exigências, tá? Aqui a gente teve a definição da duração desses cursos, tá? Como esses cursos aconteceriam. Por exemplo, o curso de enfermagem, ele teria duração aqui de 36 meses, tá? Compreendendo aqui já os estágios, né, práticos que seriam realizados, tá? E o curso de auxiliar de enfermagem teria aqui a duração de 18 meses, beleza? Então, a gente teria aqui dois tipos de cursos, né, acontecendo dentro dos centros universitários, tá? E aqui pra fazer a matrícula, né, nesses cursos, a gente já tinha uma exigência maior aqui, né, em relação a requisitos, né, de pré-formação, tá? Aqui a pessoa tinha que ter um certificado de registro cível que provasse, né, uma idade mínima de 16 anos e máxima de 38 anos. Então, olha só, né, a faixa etária aqui era entre 16, tá? E 38 anos, tá? Era a idade que as pessoas tinham que ter pra poder fazer esses cursos, tá? E também aqui, a pessoa tinha que ter um atestado, né, de sanidade física mental, tá? E também de vacinação, beleza? Então, essa lei trouxe, né, algumas exigências. Inclusive, a exigência de idoneidade moral. A pessoa tinha que ter um atestado de idoneidade moral. Então, olha só, né, a preocupação com a ética e com os valores da profissão aqui passando, né, a ser exigidas, tá? Pra se matricular, né, nos cursos, por exemplo, mais complexos, né, como esse curso de enfermagem que tem duração de 36 meses, além desses documentos, né, a pessoa também tinha que ter certificado do curso de conclusão, de conclusão do curso secundário, né, que na época era assim chamado, né, o ensino, é, como se fosse o ensino médio de hoje. E além disso, nós temos também outros requisitos, tá? Aqui, eu não preciso detalhar aqui pra você aqui, mas se você quiser acessar essa lei, você vai ter aí acesso também. Depois, pessoal, em 1961, né, respeitando a lei número 2.995 de 1956, nós tivemos a obrigatoriedade, tá, do estudante de enfermagem ter nível secundário completo, que hoje, né, é considerado os níveis, então, fundamentais e médio, tá? Antes não existia isso, mas aqui, então, passou a ter essa exigência. Em 1962, nós tivemos, de fato, então, a criação do curso superior de enfermagem, né, que é o que hoje a gente chama, né, de faculdade, tá? De faculdade ou curso de graduação. Foi justamente aqui, né, depois da aprovação daquela lei 2.995 de 1956, que eu falei pra vocês no slide anterior, né, que passou a exigir o curso secundário, né, dos candidatos. Foi daí que, no ano de 1961, todas as escolas, né, começaram a respeitar essas exigências, tá? Porém, foi só em 1962 que a enfermagem passou, né, a ser, então, dada em nível superior, considerando essas exigências, né, de ter a formação secundária, que é o ensino médio, tá, e o ensino fundamental, beleza? E aí, pessoal, também vamos destacar aqui, claro, né, a criação do Conselho Federal de Enfermagem, que é o COFEM, e do Conselho Regional de Enfermagem, né, dos CORENS, que são os conselhos que atuam aí na fiscalização do exercício profissional no Brasil. E aí, pessoal, em 1975, nós tivemos o curso de técnico de enfermagem, né, sendo reconhecido, e depois, em 1986, nós tivemos a promulgação, né, da lei do exercício profissional de enfermagem, que é a lei 7.498, tá? Que é uma lei que trouxe, né, autorização àquelas pessoas, né, que não eram, não tinham formação específica, legalmente, né, regulada aqui ainda, tá, mas que exerciam, né, atividades de enfermagem, né, que eram compreendidas aí nos serviços de enfermagem, como de cuidado, tá? Esses profissionais eram chamados de atendentes de enfermagem. Lembra disso, tá? Os atendentes de enfermagem eram pessoas que não tinham, né, a formação profissional, mas que desempenhavam ações de cuidado, tá? E aí, essa lei, né, trouxe aqui, a promulgação dela trouxe, tá, o prazo de 10 anos para essas pessoas se profissionalizarem até 1996. Essas pessoas tinham que fazer o curso técnico de enfermagem, né, com todas as exigências, tá, para realmente poderem continuar exercendo a profissão de enfermagem, tá? Então, eles tiveram um prazo de 10 anos para se profissionalizar, né, ah, eu quero continuar realizando cuidados de enfermagem, mas eu sou um atendente de enfermagem, então eles tinham que optar, tá, por fazer, né, ter essa formação em até 10 anos, beleza? Em até 1996, tá? Depois, pessoal, também aqui em 1981, nós tivemos o surgimento, né, do curso de mestrado em enfermagem, tá, que foi aqui realmente regularizado, tá? Então, olha só como que vem aqui, né, se especializando, né, vem a formação profissional, depois vem a pós-graduação, tá? Esse é o caminho, né, que a profissão foi percorrendo, beleza? E aí, no meio de tudo isso, né, nós tivemos aqui também a criação do Sistema Único de Saúde, que antes, né, era chamado de Sistema Único Decentralizado de Saúde, chamado de SUS, tá, que hoje é o que a gente chama de SUS, tá? Então, isso aqui começou também, né, tudo isso dentro desse processo todo, da profissão, beleza? E aí, falando, né, sobre a Lei 7.498, né, que foi a lei que surgiu aqui em 86, que é a Lei do Exercício Profissional de Enfermagem, tá, que falou, né, lá no artigo 23, como eu falei pra vocês, tá, sobre os atendentes de enfermagem. Lá no artigo 23, a lei fala que o pessoal que se encontra executando tarefas de enfermagem em virtude de carência de recursos humanos de nível médio nessa área, sem possuir formação específica regulada em lei, tá, será autorizado pelo Conselho Federal de Enfermagem a exercer atividades elementares de enfermagem, ou seja, atividades básicas, tá, e aí foi assegurado aos atendentes de enfermagem, admitidos antes desta lei, tá, o exercício das atividades elementares de enfermagem, observado o disposto em seu artigo 15, tá, então essas pessoas aqui, elas não tinham ainda a formação, tá, e foi daqui que veio, então, esse prazo, né, de 10 anos de profissionalização dessas pessoas, tá. Ainda aqui, nós tivemos, né, falando sobre essas atividades, tá, no artigo 15, dizendo que as atividades referidas nos artigos 12 e 13 dessa lei, quando exercidas em instituições de saúde públicas e privadas e em programas de saúde, somente podem ser desempenhadas sobre orientação e supervisão de enfermeiro, tá, Então, aqui também veio a exigência, né, justamente dessa ideia do profissional enfermeiro de nível superior, tá, atuando aqui na supervisão do cuidado de enfermagem. E aqui, em 1988, né, através da Constituição Federal, nós tivemos, de fato, né, a instituição do Sistema Único de Saúde, né, que foi dada de forma progressiva, né, porque veio através, primeiro, como o SUDs, né, como eu falei pra vocês, antes era SUDs, e aí, através da Constituição Federal, que realmente nós tivemos aqui, tá, a definição do SUS enquanto Sistema Mesmo Único de Saúde. E depois disso, né, pessoal, nós tivemos vários avanços na profissão, né, foram vindo várias leis, várias resoluções do Conselho Federal de Enfermagem, que até hoje, né, são publicadas constantemente, trazendo novas atribuições para os profissionais de enfermagem. Hoje a gente fala de uma profissão, né, que está cada vez mais especializada, né, hoje existem as especializações, as residências em enfermagem, você pode escolher uma área específica para atuar, tá. Depois também veio, em 2007, uma resolução do Conselho Federal, trazendo a reformulação do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, né, que também foi revogada aqui pela Resolução COFEM 564-2017, né, que é a resolução que a gente tem aí mais atual, com o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem. Então a profissão, ela foi se construindo, né, ao longo do tempo, né, sendo reconhecida de fato como uma profissão que nós somos hoje, né, uma profissão forte, essencial, não só no nosso país, mas em todo o mundo, né, enfermagem, ela carrega consigo, né, todas as práticas, né, de cuidado ao paciente direto são principalmente, né, da enfermagem, tá. Então a gente está falando de uma profissão que cresceu, que se tornou cada vez mais forte, mas essa aula foi pra você entender como aconteceu esse processo de profissionalização, tá, da enfermagem no Brasil e no mundo. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos, já vai se inscrevendo no canal, tá, e ativando aí as notificações, tá bom? Um beijo, e eu te vejo aqui na nossa próxima videoaula. E aí E aí E aí E aí E aí E aí